Na sua carreira, se torne o seu lugar. Não se torne o seu lugar. Eu não vou ter certeza de que em uma vez. Sem uma carreira de zaguejou. É tudo! do flop, vamos ver, ó, a capinha que o cara tem uma rede CFT, uma saquinha CFT, tem um it goli, CFT também, amor de graça, 3, 0,800, então vamos lá, agora é sério, beleza, a quantia dele é o nível 157, tá na liga 4, beleza, vamos ver aqui o MyStatus, começar pelo MyStatus primeiro, né, bora fazer na minha, cobra quantos milhões? Ah, primeiramente eu tô fazendo pra galera que é membro, né, a galera que já é membro no canal, aí tô fazendo essas análises e testes sem cobrar nada, tá ligado? Mas pra mim poder pegar o jeito ali, como que funciona, depois que eu pegar as manhas mesmo, aí depois eu começo a cobrar, tá ligado? Beleza, 1079 personagens, caraca, jogou com o Mamute pra caramba, hein, basicamente mais farminhas ali, beleza, só um pouquinho da conta, isso é muito bom, só um pouquinho da história, né, quarta liga, hmm, meat break, beleza, ok, fechou a Forging, fechou a Forging, num tempo legal, Warrior's Path, Fecha of Valor, Cake of Diligência, ainda dá pra fazer a Discipline, ainda dá pra fazer a Ordals, Travão no 114? Não conseguiu passar o 114? Salve, Felipim, bom dia, cara, tá, e de oitava ele parou no 40, beleza, tranquilo, tá, tem quase todos os patch, maximizado ali, tem, é, todos que ele pegou ele maximizou, boa, cara, boa, Cornicles completa também, total de login, 141, 141 dias, beleza, só repassar aqui de novo, Beleza, cara, o legal dessa conta é que, 141 aqui, como tem 141 dias, tem até um tempinho legal nela, o Bolsa não chegou nem fazer o modo história direito, cara, isso que é muito bom, né, a gente vai tá vendo os personagens ali, né, que você falou que tá com dificuldade em algumas GQ, mas em questão ao tempo ali, mano, e pulo como tá o modo história ali, as torrentes já fechou, tá uma pontinha legal, tá ligado, pontinha legal, Aquele Rose e Tete é uma merda pra passar o andar, Nossa, aquele Rose lá, a gameplay dele é foda, viu, a gameplay dele é foda pra caramba, é, beleza, vamos ver os personagens teus, vamos ver os personagens, vamos ver como é que tá os teus itens, beleza, começar pelos Chars aqui, Deixar desfiltrado, beleza, Xun Tsui foi aquele que eu peguei, né, ó, os dois você já meteu o bala aqui, hein, boa, cara, E aí, sim, aqui, um barra cinco, Tá, beleza, Você, 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 você quis do Paela por causa do, do Link, né, melhor, né, do Paela por causa do Link, beleza, Beleza, o Game Joe 2, 5, então isso eu do 2, 5, T20 também, beleza, O bom que a maioria aqui, ó, desses personagens que eu tenho aqui, ó, tá tudo eslotado, de base T15 pra cima, né, pelo menos esses mais, esses mais recentes aqui, tá ligado, isso é muito bom, um pouquinho T20, beleza, esse aqui foi aquele game que eu fiz Showcase, né, bem legal também, cara, deixa eu ver como é que tá o Uau Uau, Uau Uau, como é que tá, Barra 100 T20, boa, Beleza, Noelzinha 2, 5, Beleza, fiz Stamina 30, que depois é bom o Pa, Beleza, fiz Stamina 30, que depois é bom o Pa, T15, tem um T10 aqui, 3 barra 5, acho que tá quase igual ao meu mesmo, dordonizada, 3 barra 5, b1, br1, c10, t20, abirama 3,5, isso que é importante, esse aqui é um que vale no T20, tranquilo, tá, tênis o Tenza, só eslotadinho mesmo, né, mas no caso deve estar usando o Sendmaru pra farmar, né, aí toma, quem tem Sendmaru geralmente já esquece o Tenza, não tem como, não tem como, tá legal, o barra 5 velho, o Stark tá só deslotado, o Sum Sum por causa do Link, né, legal, ok, acho que a partir daqui começa mais só os deslotadinhos, né, só alguns overpower aqui que você já mandou o T20, né, a maioria tudo aqui tá só o eslotadinho principal, beleza, aqui já começa a tá um, aqui é menos, já começa a achar umas discrepâncias aqui, né, então beleza, bora lá, ô, Robson, dupe pra fazer single, dupe pra fazer, ah, pode crer, entendi, é, você lembra os guild quests que você falou que você tá com dificuldade? Vou passar pra nós? É porque no geral, mano, pra, você colocou, é 114 dias, né, pra 114 dias a conta tá muito legal, cara, muito personagem, com certeza você investiu bastante no evento de pontos, né, né, e naquela vez você pediu pra mim jogar 2.500, então você investiu bastante, tem personagem pra caramba aqui, mod story você deixou intacto, e isso é legal pra caramba, cara, isso é legal pra caramba Uh, isso aqui você tem que upar, hein, meu amigo do céu, você tem que upar ela, depois eu vou dar uma ajeitada aqui, eu vejo o que você vai ter que arrumar, mano, espada ranged e humano melee Tá, deixa eu fazer um bloquinho aqui, tá, deixa eu fazer um bloquinho de notas aqui, espada ranged e humano melee, ok Vamos lá Que coloca no T20 da Orihime? O que você pôs no T15? Hum Você, você consegue fechar very hard, Robson? Você só falta um, você só tá precisando de um booster, né? Você só tá precisando de um booster Booster que falta na espada ranged Booster que cerca de 2x Booster que eu tenhaido 2x Espada ranged é o wiki, hein? Espada ranged é o wiki Via Jaffei R이블�ji pera aí Booster, coloca aqui é... Resistência ao ícone É isso mesmo? Será que eu coloquei certo? pera aí, vou colocar aqui de novo Booster Será que nenhum desses aqui tem resistência ao ícone? nada né bom, esse aqui é rolo e vai ter resistência a freeze resistência a freeze 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 também tá tá eu errando gente você vai ter que improvisar com alguém só pra bufar mesmo aqui, tá ligado você vai ter que achar alguém só pra bufar aqui mesmo aí ó ele tem resistência a wiki você não fecha você não fecha essa guild quest ou você só quer melhorar ela tudo bem lucão tudo certinho cara você não fecha, beleza então você vai fechar dá pra fechar você pode fazer o seguinte cara deixa eu ver qual desses aqui que dá estudo bota aqui pra entrar no personagem essa daqui ela dá cura e paralisa ok cura e paralisa só que ela é mili né seria melhor rã gente só você mesmo aqui ela só cura também né só cura mesma coisa da heroich mesma coisa mesma coisa tá ó ó qual que é a ideia aqui que eu tava pensando ó ó ó robson você tentou usar rick fund de suporte como ele acer 14 e você lascar 3 acer 14 nela e e colocar um last digit nela você tentou fazer isso só pra ela bufar vamos por exemplo o que eu tenho aqui ó tá muito forte tá ligado então 5 então 5 o 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 e ó o o tá bom você pode fazer duas opção e aquele de espada você pode fazer duas opções aqui ó você tem o teu que eu rio aqui que ele tá quer dizer falta o par né é legal testar ele que ele dá ele um nage dele é muito alto né ele tem um ataque 80 lá ok isso também tem aqui o abiram que já começou o pau tá aqui também certo o corpo está mini ataque nele o que o rio tem o controle lá então tipo assim dificilmente ele vai ele vai tomar dano entendeu e você vai colocar tipo um terceiro ali só para bufar mesmo que no caso é a você pode colocar ali a rickfune entendeu ou você coloca as você não tem três deixa eu ver se tem três vídeos colinha aqui eu vou fazer com tentar com três gente com escolinha e aí eu vou ver os seus last dit aqui que você tem o trite last dit cá a roupa tá certo aqui last dit caraca Teria um Saur com leste Acho que esse aqui é recuo Nossa, Strong 25 com leste Olha, a S2 da Birama é um Vortex A S2 do Kioho é um Vortex Se você conseguir manter a Rikifune viva Talvez você só coloque a 3R14 Vai dar pra fazer um teste, tá ligado? Dá pra fazer um teste Vai um pouco de RNG, viu? Quer ver, ó É que eu até achei que você já tinha tentado Você pode colocar aqui, ó O Kakao Ou a Birama Espero que os dois só são pra espada Qual que você tem mais Deixa eu ver, qual que você tem mais o fado aqui pra você dar prioridade Eu marquei os dois ali Aqui você nem mexeu E aqui você... O ataque Você tem recurso sobrando? Salve, Bruno Você tem recurso sobrando? Ah, aqui tá mais ou menos chovendo É, então Tipo assim Tudo você vai dependendo do RNG, entendeu? Pra ele ficar ativando Fazer os esquemas Foda que aqui A hora que ele ativar o ataque 80 É com certeza Os caras pegou Drain, né? Com certeza ali Os caras pegou Drain, tá ligado? Então isso vai atrapalhar O dano do Do Kioho principal Que você vai estar controlando Tem isso É, como o Abirama Que não causa Não tem os debuffzinhos, ó E se você já upou o ataque dele também Dá prioridade a ele Faz um teste com ele Tá ligado? Você colocou... Deixa eu ver Você colocou Fui e ataque nele? Fui e ataque Deixa eu ver os teus links Deixa eu ver como é que tá Os teus melhores vermelhos Melhor verde, Nade Tá Beleza, o linkão aqui pra ele Hiruquinha Nossa, vai ter que ocupar essa Hiruquinha aqui, viu? É, o melhor link que você colocar no Abirama Vai ser o... O Kanami Hiruka Witch Kennard com... Com DT Ou você coloca a Hiruquinha também, tá ligado? A Hiruquinha tem um Lash de 80 aqui Eu não sei se ele... Eu não sei se ele vai chegar a cair, tá ligado? Mas... É, pelo menos você tem um Nade 30 ali Né? O bom também do Abirama Que é o Nade 30 também Então ele vai dar um daninho legal, tá ligado? Como se você já upou ali o ataque dele pelo menos Compensa depois se eu upar o Focus lá O Abirama é mais consistente É porque não tem aquele Ukiura Kakal, mano Aí não tem muito, muito a opinar dele, entendeu? Mas com certeza Beleza, um vai atrapalhar o outro ali, tá ligado? Os dois Ukiura batendo junto ali com os debunks Vai atrapalhar Um vai nerfar o dando o outro Vou colocar assim, ó Abirama Tá O problema mesmo, na verdade Se for só pra fechar Você vai ter que upar o Focus do Abirama, tá ligado? Você vai ter que upar o Focus do Abirama O bom é que tem esse esquema do T15 e T20 Colocar ataque, né? Aí no teu link também Do teu Nade 30 lá Você vai ter que pôr mais ataque Para dar mais força pro teu Pro teu Abirama, entendeu? Porque o meu Quando tava 1 barra 5, Rob Se eu consegui fechar também Faltando uns 10 segundos, tá ligado? E o meu Abirama Ele não tava totalmente upado Não tava totalmente upado Só que aí no caso Eu tava usando o Ukiura pra bater, né? Tava usando o Ukiura pra bater também junto Tudo bem, Bruno? Bom dia, cara Agora vamos ao principal problema aqui, ó De novo, ó Principal problema Que é os Boosters Cara, a melhor opção de Booster que você tem Que infelizmente você não tem a Orenhime Vai ter que ser a Pansuda, velho A Pansuda tem a recarga mais rápida aqui Do que a Iruity, né? A Iruity é Droplet Ela tem só na Sardose ali na Na Tritezinha dela, né? É, as duas vão curar e vão paralisar Entendeu? Ambos Nossa, se colocasse o Ukiura Cacau Ia ficar 3 Pra depender do RNG Ia ser bem chato, mano Então vai ter que ser a Pansuda mesmo O bom você já tem ela 2 barra 5 aqui, ó T20 Deixa eu ver o que você pôs aqui, ó O Stamina e SP Cara, eu acho que ela aguenta O bom que é 5 ticks Dá pra fazer um teste, ó O Robson Pega ela Deixa eu colocar aqui, ó E que fone Você vai ter que chegar a testar, tá ligado? O primeiro teste que você pode fazer É colocar 3 Sardose Pode ser de outra cor mesmo Você colocar 3 Sardose nela Se na partida você vê que ela tá aguentando ficar viva ali, né? Tá curando o time O boosterzinho A paralisia Vamos supor, tá funcionando ali Ou não também Mas ela aguenta ficar viva Beleza Agora se você vê que ela tá morrendo muito rápido Tenta colocar Tenta colocar um last hit aqui no T20 dela Sei lá, você deixa Como ela vai só buffar mesmo Deixa Você põe um last hit nela Só pra ver o que acontece, entendeu? Faz esse teste É porque você tá com falta de booster Você falou que não tentou Porque aqui no caso A gente vai ter que improvisar, entendeu? Ter que improvisar Qual que era a outra guild quest Que você falou que tava com dificuldade mesmo? Deixa eu ver aqui É espada Espada range de humano melee Vamos ver como é que tá tomando melee aqui É, Rob Aqui vai Aqui, infelizmente Não tem nem como nem começar, cara Tá juntando tiques Quem sabe eu tiro o yuki? É Se você tirar o yuki Aí você pode esquecer a rikifune Tá ligado? Nossa Nossa, e tem uma outra coisa também Que eu tava esquecendo, cara Tem uma outra coisa também Que eu tava esquecendo Pera aí Tem uma outra coisa aqui Que eu tava esquecendo Ela não tem a resistência, cara Ela não tem a resistência Tá, vamos ver como é que tá Teus links de Dt com o wiki Dt com o wiki Se bem que Se bem que o objetivo dela É só É só bater, né Quer dizer É só passar o boosterzinho Dano mesmo Ela não vai dar Quer ver, Rob? Eu vou montar uma build de rikifune Aqui pra você Depois você tenta fazer Tá Você vai pôr nela Ela não vai precisar de dano É só bufar, tá ligado? É só bufar Você pode colocar ali nela Um last hit E uma resistência ao wiki Aqui não tem Sair 14 É só Sair 12 É só Sair 12 E essa menina aqui Vai focada em ataque, né É Nade com o wiki Nade com o wiki Que é Nade Esse aqui É 100% a fire Mais o wiki Esse aqui eu acho que é Strong 20 ou 25, né É Strong 25 e o wiki Não, não Tem que ser Sair Aqui é Dt com o wiki Link pra VVP Esse vagabundo aqui Esse aqui eu acho que é Nade com o wiki Nade com o wiki Nade com o strong 16 Credo Qual a Sair de resistência ao wiki? Eu acho que chama Shiratama dumplings É tipo um sorvete eu acho Tipo uma tigelinha de sorvete Sair 12 com wiki É, vamos colocar Pode ser a... Alibel praia Mas vai ser a 14 Você vai deixar um Sair 12 Tá ligado? Você vai deixar um Sair 12 Que no caso é essa menina aqui Entendeu? E não precisa upar SP não Tá ligado? A ideia aqui é só Passar a resistência mesmo E o... E o Sairzinho, entendeu? Você coloca então ela E mais dois Sair 14 Aí de Link nela Você vai colocar Last Dit E resistência ao wiki Entendeu? Que a ideia ali Se caso ela cair Ela vai voltar Buffando os caras Entendeu? E o Sair 14 Pra ela conseguir Tentar usar o booster novamente Só 20 Ó o Tid Tá na área Velho Meu nome é Tid Beleza Cara Ô Robson Seguinte cara Very hard Essa daqui você fecha Pode ser que você vai ter que pegar Um RNG meio chatinho Pode ser que você pega Mas você consegue fechar Beleza Agora o mano range de cara Infelizmente eu não posso te ajudar Tipo assim Não tem tipo um Não tem um caminho aqui pra seguir Entendeu? Por exemplo Ó Tu não tem nenhum personagem Nem pra Pra tentar Velho Ó esses aqui são todos os humanos Entendeu? A ideia seria Vamos supor que você tenha esse cara Dois ou três, cinco aqui Você poderia até tentar Mano Só que aí você precisaria Por exemplo Da Tatsuki Ou do Tsushima Ou do Stark Não tem nenhum deles aqui Deixa eu marcar esse quadro Zero Também Que eu esquilo marcar esse quadro Zero Tá Como é que tá? É Teria Messi pra controle Ó Se você tivesse os suportes Do Nadão ali A Tatsuki Ou o Tsushima Bem forte Ou o Stark Talvez você fechava Mano Mas essa aqui Mano O Rancho Dá pra fechar? Provavelmente Provavelmente Dá O Mano Ranged Dá Porque você tem aqui O Ichigo Você tem a Rickfune Aqui Rickfune Ela é própria Pra essa GQ Deixa eu até marcar Pra isso aqui O Mano Ranged Você vai usar o O Ichigo O Ichigo de Main Colocar o Ichigo Tete Que é mais fácil Ichigo Tete Você vai usar a Pançuda Como é que ela É Querio né Querio E você vai usar Mano Deixa eu desfiltrar Aqui O Mano Ranged Você pode usar o Balguin De Terceiro Mano Tá ligado Ah porque é Squad Zero Também É verdade Mano Squad Zero Ranged E a tua Mestre Tá bem upada Tá ligado É eu esqueci da Mestre ali Eu queria ver alguém Que olhasse minha conta assim Porque não é possível Conseguir não fechar Nenhuma Very Hard É dá pra fechar Ah tem que ver Ô Léo Tem que ver a continha Eu tô dando prioridade Pra quem é membro Tá ligado Pra galera que virou membro ali Eu tô fazendo essas análises De graça Pra dar uma treinada Ô Robson Essa aqui você fecha Cara Com folga ainda Viu Dá pra fazer Até num tempo bom Você vê Você tem os três aqui Bem upado Ó E de que tá Um barra 5 A Mestre tá 2,5 Queria o 2,5 Upado Entendeu Aqui você pega uns 15, 20 segundos Pra mais mano Vai depender dos links também Entendeu Mas você fecha Essa daqui você fecha Então a única dificuldade Você vai ter mesmo Vai ser a Humano Esco a 0 mili Essa Infelizmente Você vai ter que tirar Mais personagem Entendeu Se você conseguir O Yukio Lá pra Pra espada Ranged Já dá pra dar uma facilitada Já dá pra dar uma facilitada Entendeu Tem mais alguma Você tem dificuldade Ou o resto Você fecha tudo Te falar Passei em outra entrevista Mais E pro jovem aprendiz Acabei de chegar em casa Uhul Boa cara Bom demais Tid Humano mili É sinistro demais Humano mili Espada mili Eu passo longe É São duas guild cards Bem chatas Dá uma olhada Nos outros killers Tá Vamos conversar Com o Soul Reaper Soul Reaper mili Cara Você tem É tipo FT Tem Retsu Tem o Bia E tem o Nimaia Não Não tem o Nimaia Ah mas o Soul Reaper mili Você fecha bem Fecha very hard Vai fechar Nightmare Quando chegar também Vamos ver o Soul Reaper ranged Agora Soul Reaper ranged Seu Reaper ranged Você fecha também Bem de boa Uma coisa que eu Tudo bom Pera aí Uma coisa que também Opa Valeu Valeu Leo Tamo junto Ó Leo Quer que eu veja a continha dele Tamo junto Obrigado Obrigado Pra nós programar um dia Pra nós fazer uma análise Na tua conta Tá bom Obrigado Valeu Hiraquinho E aí Tudo joia Não Porque O Robson Eu tava pensando aqui Talvez não precise nem se ser booster Um boostzinho Pra Pra espada ranged Tá ligado Que teria resistência ali Tentar colocar no lugar Entendeu É Víquen resistência Nossa Só o Ikako Ah Mano Tem Rickfune Mesmo Não precisa ser agora Não Fechou o pagodeiro O que significa Hit Hide Inimigos É uma skill Pra acertar os inimigos Debaixo da terra Sabe quando você vai dar Uma skill Os inimigos da debaixo da terra Se não acerta eles Então Esse negócio aí Ele anula Tá ligado Você consegue acertar Os caras debaixo da terra Consegue acertar Você tava falando Da Soul Reaper Vamos voltar aqui de novo Soul Reaper Ranged Soul Reaper Ranged Você vai usar O Noelzinho de main Mesmo Noelzinho de main Você pode fazer até um teste Com o Hit Ou vice-versa Mas o Noelzinho Também faz a boa Querem saber Como vai ter que arrumar Quanto que é um membro Eu acho que é 2,99 Acho que alguma coisa assim Na minha análise Você vai ter que arrumar 3 hits speed Mangá E 5 hits original Pode deixar comigo Thiago Deixa comigo Que é sucesso Tá Prende mais 2 Multi-barreira Você tenta usar Esse cara aqui Na Na GQ Ô Ô Robson Você tenta usar Mas ele não tem Um toque nada Ou ele tem Se ele tem aqui Eu não vi Se ele tem um toque nada Aqui eu não vi Não, ele não tem um toque nada Ele não tem, Tid Então tipo assim Eu pensei no GIM Ou até de suporte ali Ou você pode fazer um teste Com ele de main Porque ele tá muito fortinho Tá ligado? Ele tá muito fortinho Entendeu? Ó Ele tem escudinho Aqui pra galera Entendeu? Tem escudinho Ele tem imunidade a tudo aqui Ele vai ter um dano legal Porque tá FT Entendeu? Mas seria legal Você fazer um teste Às vezes você consegue Uma pontuaçãozinha melhor ali Entendeu? Você só faz análise Pra membro Cara Eu vou começar Fazendo só pra membro Entendeu? Esse esquema De fazer só pra membro Eu vou fazer um teste Pra me dar uma treinada Entendeu? Como é Tipo as primeiras vezes Que eu tô fazendo É bom pra dar uma treinada Tá ligado? Você vai vender a conta? Que que vender a conta? Quem foi? O Gizão tá loucão Véi O Gizão tá loucão Vamos ver as arrancar Vamos lá Arrancar melee Como tá? Arrancar melee Arrancar melee Depois você faz a fase Depois você faz a fase Da transcendência lá Você desbloqueia o segundo Terceiro slot dela Põe um foco no segundo Ela aqui Lasca T20 mesmo E ruma ela certinho Usa ela na GQ Eu tava pensando Quando você usar aqui o Hand O Hand O Hand tá igual o meu Mano Igualzinho Acho que só tá T20 Mas tá igualzinho Sem o pack 4,5 Mas usa seu iPhone Seu iPhone é mais jogo É booster Eu não lembro o que você tava usando Beleza O que você fez o Hirakhin O que você fez o Hirakini? O que você fez o Hirakini? É, Kill de Soifon e Kanami, cara. É a melhor opção pra ele aqui. Melhorzinho que tem de Goiás. Vamos lá, Ranker Ranged. Apesar desse cara aqui, CDT, ele é pra GQ. Mas sei lá. Você lembra quanto você fez nessa daqui? O Aizen será que vinga? Você iria usar o Kyuji, a Soifon e ele de terceiro? Ou sei usar ele de meia? Eu esqueci a área da... Ele não tem controle. Ele não tem controle. Cara, como você tem o Kyuji, eu acho que é mais jogo que você colocar o Kanami em segundo, viu? Deixa eu ver um negócio aqui. O debuff dele é... É o Iken também, né? Não. Eu acho que seria mais jogo que você pôr o Kanami, viu? Salve, Rafael. Tudo jóia? Não, mas você tentou fechar essa Guild Quest aqui? Ou você não tentou? Só pra mim saber, você tentou fechar ela? É, com o carinha dele que tá tunado, com certeza ele já deve ter fechado, tranquilo. Mas acho que o melhor time aqui mesmo, ô... Ô, Robson, seria o Kyuji, a Soifon que você vai upar, você vai fazer o esquema da fazinha lá, pelo menos 2 ou 3, 5 dela aqui, ó. T20, colocar full stamina e ataque nela aqui, tá ligado? O Kyuji tem controle. O Nade aqui do Kanami é bom também, tá ligado? O bom que... É... É foda, mano. Pior que ele tem debuff também, cara. É, vai RNG, mas ele fecha tranquilo. Não, o Kanami da Wiken. Tô apesarado, o Kanami da Wiken. Tô investindo na Guilty Quest agora. Ah, pode crer. Ah, é que eu achei que você tava só na... Você tava, por exemplo... Perguntando se você tava com dificuldade, entendeu? É, mano, o WAP dele tá muito forte, cara. Entendeu? Os caras que vai dar um daninho concentrado, mas o que vai dar mais dano é que é ele, velho. Entendeu? Colocando aqui a... A Soifon aqui, mano. É, era, cara. Rapidinho. Ele derrete aqueles boss lá inteirinho, velho. Entendeu? É uma Guilty Quest que não precisa nem se preocupar. Você quer que eu anote essas Guilty Quest aqui pra você ou, Robson? Ou tá de boa, depois você vai rever a live? É, um vai atrapalhar o dano do outro, entendeu? Então, eu acho que o único RNG que ele vai precisar aqui, mano... O único RNG que ele vai precisar aqui é do Kanami e não dá o debuff, só. O resto ali, ele só vai depender dele. Porque olhando os meus personagens, só a espada RNG de humano melee é foda. É. Peraí. Vou deixar anotado aqui. Não, mas o bom é que pelo menos você tem a sua iPhone, cara. Ó, sua iPhone tá usando o Nier Blood War. E Kanami. Esse daqui... Esse daqui... Esse daqui é... A Ranker Melee. O Mano Ranjid. Esse daqui seria... Espada Ranjid. Deixa eu voltar naquelas que eu já fiz. É que não tem nem o que... O Mano Ranjid. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o Reaper Ranged. Ah, aqui tá safe também. Oh, o Dantero tá na área. E o nome é Dantero. Vamos lá. 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 na Threat, não. Vamos ver aqui primeiro em Skills. Não. Vamos lá. Cara, aqui na tua conta, ô Robson, deixa eu pegar os personagens que tem Answer aqui. Vou ter que pegar alguém só pra buffar, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Eu sou Reaper Melee, sou Reaper Ranged, Humano Ranged, Arranquer Melee. Vamos pra Arranquer Ranged aqui. O bom é que aqui ele tem o Booster. Arranquer Ranged. Só que temos um problema aqui, né? O grande e famoso problema é o Freezer, velho. Freezer. Você não tem o Cubo? Não tem o Cubo. Não, mas aqui ele tem dois bem bons pra caramba, tá legal? Você votou em quem no bagulho lá? Chuta. Chuta quem que eu votei. E não é o Biacqua. Não é o Biacqua. Tá. Eu votei na Liloto. Liloto. Que pernido. O que, rapaz? Cara, eu quero muito ela no jogo, velho. Ó, já tô um tempão falando. Mano, imagina que da hora a gameplay daquela menina, cara. Imagina tacando o bocão em tudo, cara. Ih, vou parar só. Tem que pegar 4 700 de ataque, senão também morre o dano da Rulukia. Ih, os caras. Os caras é foda, hein? Ó, o que que tá faltando aqui, ó? Ó, já foi espada ranged, sou Reaper melee, sou Reaper ranged, humano ranged. Arranca melee, arranca ranged. Vamos pras Noaf? Vamos ver as Noafzera dele aqui, ó. Killer de Noaf melee. Olha o homem aqui, ó. Nossa, mãe do céu. Trata de upar esse Yami. Você só precisa de um suporte. Aqui, ó. Na verdade, um booster. O único problema é que ela causa aqui o esqueminha da paralisia, mas tá de boa. É só ela não ativar, é GG, cara. Essa aqui é a GG, velho. Soifon, essa aqui é Safuai, né? Safuai. Soifon, Safuai. Beleza, vamos lá. Live mais 18, sai fora. Cara, se eu pôo Yami, cara, você fuma essa GQ, velho, de verdade. Seria melhor o Liu be, tá ligado? Todos os debuff ali, ia casar certinho, velho. Mas tá de boa. Com o Soifon dá certo também. Você votou em Meninas McHellen? Belidas. Vamos lá, hein. Como é que tá a Messi? 2-5? Vamos lá, Messi. Esse Itico teu tá como? O Itico tá forte também. E esse cara aqui? 3-5. Massaqueira? Ah, Massaque. Massaque, velho. Como é que tá? Noel? Noel da sua conta. 2-5. É... Mas eu vou pôr o Itico ali, hein? Essa aqui você fecha também. Você já chegou a fechar ela, Robson? Ou esse Bruno aqui você pegou agora? Mas você fecha. Dá um pouquinho de trabalho, mas fecha. É verdade, hein, cara? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, eu usei a Uruhin de suporte, mano. Eu usei a Uruhin de suporte. Você pegou o Bruno agora? Mas provavelmente você consegue fechar, tá ligado? O Brunão aqui, ele... Ele passa o carro, velho. O Brunão aqui, ele passa o carro. Espada melee... Espada melee... Espada melee Bruno. Eu vi os caras fechando com esse range aqui de suporte, mas tava forte, velho. Tava forte. Pouquinha. Infelizmente, um barracinho que não faz nada, cara. Infelizmente, cara. É... Você vai precisar de um boster. Você vai precisar de um boster. Tá. Tá. Milizão, né? Tem seu apoio, João, velho. O Dordone é boster? Cadê ele? Nossa, ele tava lá e eu nem percebi. Nossa, ele tava lá e eu nem percebi. Nossa, foi mal, cara. Eu não vi o Dordone, cara. Eu não vi o Dordone. Eu queria esse Dordone aqui, velho. Calabro não manda na minha conta, né? Caraca. Eu coloquei aqui aquele de espada melee, eu não vi ele. Nossa, eu tava cego. Lupão cegueiras. Beleza. Salve, Matheus. Como é que tá as coisas? Não custa a análise por aqui. A gente tá cobrando R$500, só pra entrar na conta. Pô, que isso, Dante? Caraca, o cara tá passando o carro. Quinhentão. Eu faço por R$499. Se ele faz por R$500, eu faço por R$499. Tá. Espada melee. Espada ranged já foi. Tá lá em cima, né? Qual que é o killer que fala? Sua Reaper ranged de melee já foi. Capitões. Qual que você quer aqui, ó? Killer de Capitão melee primeiro, hein? Ah, é Ritsu, né, velho? Ritsu neles. Como diz o Thiagão. Então, vamos lá. Capitão melee. Ritsu. Fecha tranquilo também. Pior que eu tô marcando aqui, mas com certeza essas daqui, você já deve ter feito, né, Robson? Você já deve ter feito, né, cara? Ah, aqui tem que ser o Abiraminha, cara. Esse Abiraminha aqui, meu amigo. Vai, eu vou pegar aqui. Preciso só com... Capitão melee. Capitão melee. Capitão melee é paralisia, né? É, a melee que é paralisia. Resistência Wicked Nenhum dos dois tem Fiz o teste, mas não fechei por conta Ah, por causa dos acessórios E aqui o kit dele tá pra Pra PVP É, vai ter que pôr uma resistência no rei Vai ter que pôr uma resistência no rei É, tem um esquema do Akon também, tá ligado? Tem um esquema do Akon também Ele é clear de Quinza Ah, ele tem um Akon Nossa, pior que é só upar, velho Você pode usar ele no lugar do Akon Coloca um Booster também Uma coisa do Akon Tem o mesmo esquema que o Ema Droplet Se tiver debuff Se tiver debuff, dano cai Ah, você pode colocar o Akon aqui no lugar do Onde é o debuff desse cara aqui? Acho que os debuff no caso não, né? Mas já ia buffar a Reds, velho É, mas mesmo assim já ia buffar a Reds mais ainda Ainda mais que a Reds dele tá FT Caraca, mano, ele vai passar o carro mesmo Tá dando chat, você pôs imunidade? Ele falou que tá faltando acessório Falou que o grande problema ali é acessório Vou colocar aqui de novo, ó Esquilher de Capitão E o dele tá um 5 Ele teria que upar O rei dele tá upado Ele teria que trocar os efeitos Se ele quisesse colocar o rei no lugar aqui Deixa eu ver um esquema aqui Deixa eu ver um esquema aqui É, põe o Ched, ó É, põe o Ched, ó Põe o Ched e o rei Quincy, mas Eu serei melhor o Ched, hein Aí já não tem os debuffzinho também Acabo nem atrapalhando os dois a bater ali Ah, não, mas aqui é certeza, mano A rede dele tá FT, velho Tá tranquilo Deixa eu colocar aqui o Akon Akon Vou colocar aqui, ó Akon ou Abirama Ele faz um teste com os dois Pra ver como é que você sai O que que você sai melhor Capitão Han, gente É, então Não, se o Abirama Ele tivesse um 5, Thiagão Até podia Trocar, tá ligado Deixa eu ver, ó Ai, meu Deus Essa dele tá que tá fortinha Pra você ver, ó Por causa dele o Paul Fox ali Mas o bom do Akon Vai deixar a Red Smite do nada E o Booster ali Ela mais forte Ela vai arregaçar, tá ligado O cara tem Bambieta FT, velho O cara desse tem que tomar o murro meio da boca, velho Não, brincadeira Beleza Bambieta Como é que tá teu kioha? 3, 5 Nossa, o guinho foi esquecido na cadeia Tá, faz aqui Mas não vai fazer muita coisa, não Ah, vai faltar só o buchzinho mesmo Tá ligado Tá 2, 5 Ó, Orihime que não é descartável não, viu Ô, Robson Dá pra pensar em usar ela, cara Ela tem um esqueminha ali do Down, né Na SA2 dela O ataque dela é bem da hora Tem Guard Breaks esqueminha Pode até fazer um teste com ela também, viu Mas aqui vai precisar de um Booster Vai precisar de um Booster Não sei se ela vai terminar de upar o kioha Não, relaxa Brincadeira Como a Torihime já tá upada Dá pra fazer um teste com ela, tá ligado Depois você me fala o resultado A Bombieta causa o wiki, né Deixa eu ver aqui Bombieta Não, ela causa fire Causa fire Beleza Ele também é É, em questão de não atrapalhar a debuff A Orihime Cara, faz um teste depois Faz um teste tanto com a Orihime E depois com o kioha Ou os dois juntos Ou separado Cara Interessante, hein E um Boosterzinho agora E um Boosterzinho aqui Vamos ver Resistência ao wiki, né Isso aqui é ranged Peraí O Robson, essa aqui também você fecha, cara Você pega um Booster Faz o mesmo esquema da Rikifune Que eu falei pra você aqui na Eu não lembro qual goodcraft que foi Você põe resistência nela E põe Põe três Sair 14, mano Você põe last hit e resistência Um Sair 12 resistência E dois Sair 14 Vou colocar aqui um Booster com resistência Não sei quem você vai querer usar aqui Ou você pode pôr só um Boost mesmo Pegar ranged Cadê aqui Ranged Resistência ao wiki Então ranged, né Resistência paralisia, cara Nada a ver Nada a ver Peraí Cadê o Paralysis aqui Paralysis Paralysis Vai depois Paralysis 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 Ah, vamos ver Survivor foi, Capitão foi Squad Zero foi qual mesmo? Falta Quincy, né? Quincy Ranjad? O que foi? Barra no squad Espada Ranjad Quincy barra Vamos ver a Quincy Ranjad Quincy barra de Starnheater Ranjad Quincy Quincy Starnheater Ranjad Beleza Baixeirinho Balvinho Nossa, você não tem a Hiruka, né? Ou tem a Hiruka? Tem a Hiruka O barra 5 Fecha também Fecha também Mais de 4700 de ataque Porque senão ela fica dando 1 de dano Tá ligado? Ela vai ficar dando Toda hora, fica batendo 1, 1 Toda hora, assim, mano Aí se ela pegar mais de 4700 Ela dá o dano certo dela Você vai ter que o palo é certinho, ó Coloca ela ataque 10 Põe mais ataque nela aqui Double Chaps Se você tiver aqui Bastante ataque Nade nela aqui Que ela vai dar certo Toshiro e Uruichi pra buffar Booster Zera, né? Se não me engano, acho que foi o Tid Que usou Que tava usando ela Quanto comigo De mesmo, colocarei aquele Shuhrei Tag Team Na tier list Shuhrei Tag Team Colocar T20 Transcedência Beleza Compensa, cara Vale a pena Joguei 150 Orbs Sem acessórios E veio o chá verde Esse cara é sortudo É isso mesmo, né, Tid? Foi você que usou ela, né? Acho que eu ouvi num vídeo também Tá, Quincy Stern Ranged Tá O que que tá faltando aqui agora? As Hollow, velho Pera aí Quincy Stern Melee Itchigo Itchigo Não, se ele não fumar esse aqui Eu dou 3 mortal pra trás, né, Tid? Olha a Lisa Nossa Que que é isso aqui, velho Já era Que que é isso aqui, Rob? Que que é isso, cara? Ó, usa ela de terceira Aqui, ó Vai ser Itchigo Tchad pra bufar E a Lisa, ó Vai casar os Lacerati dos dois, mano O SP Boost de 80 ali também, né? Filho do Tid O palo fica show Show de bola, né? Como diz o Thiagão Melhor que isso Só bosta com açúcar Beleza Quincy By Stern Ranged Melee Falta as Hollows Vamos lá Hollow Hollow Melee Vamos ver a Hollow Melee dele Hollow Melee Nossa, eu cliquei aqui Achando que era o vermelho Disfarça É, tem que ser o Rei Quincy mesmo Vai ter que ser não É o melhor, na verdade, né? E o rapaz Rei Quincyzada Xinjão da massa Como é que tá? Um barracinho Tem que ter 20 aqui, hein? Fui estamina em ataque no homem Ou SAR Com full estamina também Se você tiver SAR com full SAR 14 com full também É... Xinj Com a Muro Como é que tá? Um, cinco Esse aqui dá bom usar LFT, mano Um, dois, cinco Bem upadão, mano Um, cinco Tá muito, não Tá muito, não Alohan, gente Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse rapaz aqui? Também não sei Xun Sui novo Eu vou escrever Xun Sui Power Ele vai saber qual que é Nossa, mas vai passar o carro com esse aqui Vai ter o Ichigo também Nossa, velho Tem várias opções aqui pra usar Mas o melhor que tem É esse rapaz aqui, ó Esse é o tal de Xun Sui Vesgo Esse é o Xun Sui Vesgo Esse é o Xun Sui Vesgo Como diz o Thiagão O RNG foi bom Eu não lembro de ter falado isso Mas o que é esse rapaz aqui é o Xun Sui Vesgo Muito bom Esse GQ pra ele Sou Ripper foi, Capitão Squad Zero Tá, o Mano Squad Zero Mililio não consegue E o Mano Ranji Foi a que eu consertei aqui pra ele, né Ah não, o Mano Ranji é a que ele consegue Beleza Rolou melee, rolou ranged Nós já vimos A Ranker Ranji de melee também, né A Ranker melee e ranged já foi Espada melee e ranged também O Mano Mano Squad Zero Quincy Ranji de melee As duas Quincy já foi Quincy Barra Externa, na verdade E Noaf Noaf foi também Foi Ó pessoal, acho que em questão de Guild Quest Fechou, mano Questão de GQ aqui Deixa eu ver se tem uns links aqui Pra dar prioridade Pra U Pra você pegar pra UPA Tem uns links muito interessantes Que talvez pra Pra fazer um Valeu Beleza Tchau 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 Você já tem uma ideia Do que você vai upar? Ou você quer que eu faça uma listinha aqui? Legal de mais ser o Dante, voltar a trazer a análise Parabéns, obrigado meu querido, obrigado É bom que dá uma ajudadinha pra galera Ter uma ideia do que vai dar uma arrumadinha Se você quiser que eu faça uma lista, eu faço aqui agora Pode fazer a lista Beleza, vamos lá Vou escrever assim, ó Ressurrections pra prioridade de up, tá ligado? Ressurrections prioridade de up Beleza Ítico Fullbringer Não só pro GQ, mas vamos supor num PV em geral também Tá ligado? Seria os mais importantes assim, né? Esse ítico aqui também Ítico Lunar Tem uns que é interessante até você fazer o esqueminha lá da Do Special Move, entendeu? A fazinha do Special Move Meu amigo, eu vou fazer o esqueminha lá da Meu amigo Nossa, tem que upar isso aqui, meu amigo Mas você tá falando isso porque é biáculo, pão Larga a mão, você sem vergonha É verdade, eu vou fazer o esqueminha lá da A gente tem que upar isso aqui, hein? A gente tem que upar isso aqui, hein? A gente tem que upar isso aqui, hein? Nade Azul, né? Nade Kung Fu Como é que é o nome desse rapaz aqui? Tsukushima Cacau, né? Tsukushima Cacau Beleza, beleza Cara, eu tive que Não, 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 retiro o que eu disse Eu acho que eu upei outro personagem Tá, esse aqui é legal também, upar Falta dele que tá uns 5 só, né? É, Sair 12 com Strong Não dá muita prioridade, não Tá, esse aqui ficou linkão, hein? É, esse aqui tem que upar O que tá aqui Cacau O que tá aqui Cacau, não Tá aqui Sair 14 O que tá aqui Cacau é foda, né? Hitsumind Idigo Bounty Cadê o Idigo Bounty aqui? Idigo Bounty Nade Kung Nade Kung Fu Estamina também Aí, bom que fica bom até pras crônicas, né? Se bem que você já fechou as crônicas lá Mas verdade Às vezes eu passo alguns despercebidos aqui A Hitsumind também é boa Cadê ela? Tá mais pra cima ou mais pra baixo? Mais pra baixo Cadê ela? Esse aqui é Strong 25 com o Sair, né? Cara, eu não tô vendo a Hits aqui, velho O que tu acha que não tem não, hein? Ih, tem o Pobre Bia Também Muito boa Eu nem sei o nome dessa Hits aqui É Hitsu tipo Premium, né? Não tem nem Não tem um sub Eu sei que ela é do Banner do Gim lá Banner da Acho que era um Acho que o Banner da Chamava Banner das 13 Divisões Alguma coisa assim Três Divisões de Capitães Não, não O nome do Banner, Thiagão Ô, Freya Obrigado, meu querido Obrigado por virar membro, hein? Tamo junto, viu? Deus abençoe a força aí É nóis, velho Esse Shun Tsui Power Só faltou uma Testar pra ele Testar pra ele Tamo junto, meu querido Obrigado, viu? É nóis Tá Tem que o Paz Rapaz aqui Nossa, esse rapaz aqui Faz muita boa pra mim, mano De verdade mesmo Pensa Mind E compensa pela gameplayzinha dele também Cara, de prioridade Acho que seria isso, viu? Não, mas tem muito link bom pra o Paco Você vê, ó Sire com Lash de It Tá ligado? Tipo um It com o Escolinha Mais nerfado Lash de 80, né? É... Tem outros aqui também, mano Ah, tá Eu tava filtrando pro Mind Pera aí Opa, tem Tem mais personagem aqui Pera aí Mais personagens Calma, calma, calma O Sorosan É Sire com o Strong Ficou legal também, mano Bem que Sire com o Strong Poupar agora pra ele Acho que é mais fácil Ele poupar no De Guild Quest primeiro, cara Toshield tem que upar Ficou linkão Toshield Tem mais ali Pra dar prioridade Ele tem o It com o lá, né? Sarkator dando sombra no debuff Colocar aqui Yoruit Sarkator Kuyama Cara, vou colocar o Nohana aqui Ah, o Nohana não Vou colocar a Soifon aqui em cima, cara Acho que é a primeira Ressurrection que você tem que dar prioridade Ô, Robson Essa Soifon aqui é deusa, cara Deusa Soifon Thousand Year Blood War Os dois novos aqui Os dois ficou bom, né? O Tenjiru e a outra aqui Soifon Soifon Linkão também, né? Ele falou que tava com uma falta de Link Esse aqui pode dar uma suprida pra ele, cara O Kitak Power Também Dando sobre Lacerate Esse aqui Ia combar com o Ítico dele Que já tá FT, mano Senjumaro também, cara Senjumaro 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 Ok Dá uma saída aqui Mais tarde eu volto Beleza, Thiagão Obrigado, viu? Valeu pela força aí O Kitak Power Full Estamina Com o SAR Ótimo também Deixa eu ver aqui Dos mais fodão aqui Tá Alienade com Lash Dit Coloquei o Yama aqui O Yama Speed Colocar o Yama Speed aqui também, né? Yama Speed Sai com um Strong padrão, né? Nossa, Lacerate Credo Estragaram o White Ah, o que você ganhou, meu amigo? Sardoso Que eu vou estimular o 24 Credo Tá Beleza O que essa Gasosa Ganhou aqui É, Lincão, mano Lincão Mas não Esse Sardoso Com o Strong 16 Acho que é melhor Fazer depois, ó Robson Dá prioridade Pra esses que é mais Bufadão Full Estamina 25 Nade com Full Eles são interessante O Passinho Mas dá prioridade Pros que precisa Primeiro, né? Que nem o Uru Também é bacana Mas, né? Tipo assim Deixar pra depois É, dos mais fodão Acho que a prioridade Seria esses mesmo, cara Deixa eu ver se tem algum aqui Que você tem que upar também Acho que pra GQ É só alguns ali, né? Mas se bem que vai Se bem que você vai olhar ali Os esqueminha da GQ Você já vai upar os personagens Então acho que não Acho que não precisa notar, não Tchau 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 Tiagão Jogos de tabuleiro de estratégia E meus FT Lupão Quanto você vai analisar? Um dia eu vou Entrar na tua conta ainda, né? Um dia eu vou Entrar na tua conta Qualquer dia, né? Faz um análise Na tua conta também, Tide? Você já Fez vários donates No canal também Acho que você virou membro lá, né? Dá pra nem fazer também, mano Sem zoeira Sem zoeira Sem zoeira Ô, Rob Você tem mais alguma dúvida, meu querido? Tem mais alguma dúvida? Ué? Mas conseguiu fechar Selado Selado Ué? Não contou lá? Ué, não entendi mais nada Ô, Tide, sabe o que você tá precisando? Aqui, ó De cinta Pegar aqui a cintada Dá bem nas tuas costas Deixar a marca assim, ó P2W Fazer um Fazer um P Um 2 e um W Com a cinta O que você acha? Faltou um andar ali Ah, faltou os acessórios Verdade Verdade Sensacional Uau, sensacional É, mas esse aqui tá marcando Clear Tá tudo selado Gate of Oblivion Ah, tá Porque tem um andar Que você não fechou mesmo, né? Deixa eu ver qual andar aqui é Ah, é esse daqui? Capitão Only Ah, você não passou Eu achei que era na ordem Eu achei que era na ordem Ele não passa Nem faz cosquinha Ah, esse Cara Esse andar Deixa eu dar uma olhada Só uma licença, senhor Deixa eu ver se ele vai curar, meu Ou será que Algum dia um T20 dele Dá pra fazer Meu controle tá funcionando É, eu acho que sim É, as vezes Que eu não vai ajudar Muito não, tá ligado É, esse andar aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhada Nos teus acessórios Vamos lá Acessórios Beleza Tá Dois hit hide indicado Um com SP Um com ataque SP Ataque espinho Beleza Dois tem Shintai de cargo Dois de cada não Dois focados em SP Tá Dos cajadinhos Só te falta o O roxo Só o roxo Do pato você tem o verde E tem o laranja Cara, o perco pra mim É mais é laranja E verde que o duplo Falta pegar Um acessório importante Tá Tem pelo menos Dois stickers de cada Sticker, mano Eu acho da hora Ter pelo menos Três de cada Vamos supor Um AGQ ali Geralmente é o máximo Que a gente usa Três personagens Mais pra frente Você pode fazer isso Mano, pegar os stickers E fazer três de cada Vai com o dia, né A gente não sabe Beleza Dois stickers de cada também Um com ataque Um com SP, né Ataque SP Da hora Da hora Tentar pegar Pelo menos Mais umas miçanguinhas, né Robson Pelo menos uma laranjinha Aqui Três, três, três Aqui tá legal, mano Pelo menos Pelo menos Três de cada aqui Bacana Knuckle Dust Um de cada tá bom Ataque marizinha Tem todas, né Laranja, azul Vermelho Faltou Não, não Faltou nada não Tá certinho Eu acho da hora Por exemplo De SP De afiliação Acho que pelo menos Uns três de cada Tá legal Tá legal Tá legal Aqui um de cada Tá É um item Que eu uso pouco, né Ele ajuda ali Mas acho que Um ou dois de cada Já tá bom Esse daqui Esse daqui é bom Fazer pelo menos Uns dois de cada Que nem você fez Aqui também Ou uns três Pra ficar certinho Hollow bait é bom Fazer bastante Uns três pra mais Ali, tá ligado Patinho de boa Good chap aqui Chapzinho, hein Só um Só um roxinho E um verde É, pra hollow ranged, né Pro shinji E pro komamura Shinji Komamura Pelo menos Mas dá pra quebrar Um galho Colocando uma cor Diferente Talvez ali Dependendo Qual GQ vai usar Hollow bait Três de cada Hollow bait Vou ver se eu faço Mais, mano Vou ver se eu faço Cinco de cada Na minha conta Que eu tô usando Muito, cara Hollow bait não Piozinha, né Piozinha Cadeirinha Duas de cada Tá bom É difícil, né Pouca É pouco Arranca espada Que a gente usa Esse negócio aqui Tá Ursinho Mais é pra PVP Estamina Mais pra PVP Beleza Nade pra Arranca Chazinho Chaleira, né Um, dois Três Quatro Tem todos Legal, cara Legal, meu amigo Chep é um também Cara, chep Hollow bait Pio Esses itens É bom Cara Se bem que é um pouquinho Demorado Mas é bom ter um Cinco de cada, mano Né São itens que a gente Usa muito, mano Às vezes tem que ficar Desbuildando de um personagem Pôndo no outro Mas é bom ter um pouquinho Mais, mano Mas no geral Tá ótimo Robson De verdade, mano Só o chepzinho Ali que flopa um pouco O gold lá Mas o resto ali Ó, você tem três cores De Ombreira, né Cape Fastener Quatro chazinho Só que é um repetido Então são três cores Três cores de chazinho Beleza Os stickers de dois de cada Tem moedinha de oitava Do aniversário Porque essa conta é nova, né Beleza Mais um pouquinho aqui Tem mais katana Aqui É bom Do pá depois, né Mais tem shintai Bolinha ali Pra no af Bastante precipitada Aqui Ah, o bom Que se caso Você precisar mesmo Isso que é da hora Ô, mandarim Como é que tá, mano Tudo jóia? Só fazendo Umas análises aqui Tem mais miçanguinho O bom é que esses aqui Que você tem já Quatro estrelas Caso você precisar Você já Já Faz na hora, né Você não precisa correr Atrás pra buscar Isso aqui é bacana Ó, tem hollow bait Aqui à vontade Ih, tem piu à vontade Aqui, ó Não precisa nem correr Atrás Ele só upa na hora Ali, ó Tem chapzinho Também, ó Deixa eu ver Como é que tá O chap dele aqui Dois de cada Que ele fez, né Cadê aqui? Ah, tá Ele tem três verde Eu achei que ele tava Sem os verde Beleza Chapzinho Tem mais capinha aqui Se caso precisar Ursinho Que tem algum Se caso precisar também Tá, e tem bastante Sticker aqui também É Bom, então Retiro O retiro que eu disse Da parte dele Ter que fazer mais Se caso ele precisar Aqui ele já tem Que ir pra fazer Na hora, né Robson Já fica tranquilo também Cara, os itens No geral Tá muito bacana Também, ó Robson Ó Levando em consideração Aqui tudo O tempo de conta Que você tem Cento e quantos? Cento e quatorze dias Né Basicamente Você tem o teu modo História inteirinho Pra fazer Né Você tem o teu modo História inteirinho Pra fazer A quantidade de personagens Que você tem ali A maioria das guild quests Very hard Você fecha Tá ligado? É Se não me engano É só humano E mais uma Que você não fecha Ou só de humano mesmo Mano No geral Tua conta Tá perfeita Cara Perfeitinha De verdade Meu amigo Tá ligado? Ó Uma história De boa ali Né Quarta liga Só pra manter Os esqueminhas Tá ligado? Fecha praticamente Todas as torres Ali, né Só não completou Por causa do Tocando as principais Mas no geral Tá Cara Uma continha Muito bacana Eu falei Cento e quatorze dias Cento e quarenta e um Na verdade Mas mesmo assim Mano Cento e quarenta e um Mano Conta muito boa Parabéns Ô Robson Você tem mais alguma dúvida? Alguma coisinha Pra perguntar? Era só isso mesmo? Tranquilo? Qualquer coisa Você me pergunta Pode ser no privado também Que nem os links lá Que eu falei Pro seu pai Se tiver alguma dúvida Também Pra alguma guild quest Lá Que nem Tem algumas guild quest Aqui Que eu coloquei Algumas alternativas Tá? Alguns man ali Por exemplo Vou dar Quer ver Um exemplo aqui Ó Que nem a guild quest Sou reaper Você tem três personagens Que você pode usar de man Tem o Ichigo Você tem a Como é que chama a menina lá? A Noel Você tem ali O teu FT Do teu Teu game Não dá pra você fazer uns testes Tá ligado? Como eles já estão upados Depois você me fala pra mim Como sai o resultado Dos três Que eu posso Sei lá Usar isso Pra alguém que Tiver em dúvida Né? Também Tem algumas ali Que eu coloquei Umas alternativas Tá? Mas aí você vai me falando Se você vai conseguindo fechar Porque cara A grande maioria aqui Que nem os itens Que você tem Que tá bem legal E os itens Os personagens Que você Os links Que você já vai dando Suas prioridades E vai ficar A continha Vai ficar show Viu? Eu percebi Aqui não fecho duas Né? Deixa eu dar uma olhada Aqui de novo Ó Espada ranged Você vai ter um pouquinho De trabalho Vai dar um RNG Tá? Aqui Vai precisar de um RNG Ali Entendeu? Mas essa você fecha Entendeu? Essa você fecha Sou Reaper Melee Você tem o Nohan Você tem o Itico Você fecha É... Sou Reaper ranged De... Itico Noel de main Ah tá Essa aqui você fecha também Pera aí Deixa eu voltar aqui embaixo Humanos 4-0 ranged Você fecha Você tem um time perfeito Cara Itico, Tete, Kirill e Messi A Runker Melee Oup, Soifon e Kanami Você fecha A Runker ranged De Hitchcock Para Soho Quilominar Essa você fecha também 9 melee você fecha 9 ranged você fecha Espada melee Bruno, Eisen, Party Time E Dordone Do seu Piles também Você consegue fechar Tá ligado? Você consegue fechar Capitão melee Hetsu, Akuma, Birame Essa você fecha também Capitão ranged Você fecha Toshiro, Uruichi, Heruka Você fecha também Prince Barra Stern Heater melee Itico, Tete, Elisa Fecha Hollow melee você fecha Hollow ranged Você fecha também Eu só não coloquei Aqui Daqui a outra O humano O Robson, cara Se o seu Pause link Certinho Lá Dos personagens Você precisa Para GQ Conseguir os links Bom lá Certinho Você só não vai fechar O humano Squad melee Que você não tem Personagem Para usar mesmo Entendeu? Aí depois Você pode correr Atrás Para conseguir Esse personagem Ou sei lá A volta Do Toshiro Ou se na sorte Você Você pega Algum personagem Para te ajudar Sei lá Se bem que Do Pau Yama Ele ainda vai precisar De muita sorte Tá ligado? Mas você precisaria Do Tsushima Se você conseguir Os personagens Certo, mano É o único Que eu acho Que você precisa Correr atrás Pode-se dizer Pode-se dizer Assim Você vai focar Em o Pau Que você tem Você fechar Praticamente todas E só é o humano Squad melee Que é o grande Problema Para tu Tá ligado? Deixa eu salvar Esse arquivo Aqui Análise Robson Você fala dos que ele tem Mesmo O Tid É Tem alguns ali Que Por exemplo Acho que a maior falta Dele ali É o Gold Chap O resto ali Que ele precisa Do Pai Ele já tem Quatro Estrela Né Mas aí Tá de boa Dá pra ele Quebrar um galho Ali Uma última coisa Aqui O cara é fã De Harry Potter O cara tem Meu respeito Uma última coisa Aqui Os potinhos Não tá tão ruim Não Os potinhos Mais ou menos Gasta bastante Né O Robson Source Zinha Gastou Cara O bom É só o large power Que tá mais ou menos Ali Você já consegue fazer Uns dois FT Tá ligado? Consegue fazer Uns dois FT O bom que você tem Um pouquinho Uma quantidade legal De scroll Você dá prioridade Para os personagens Que você vai usar Na GQ Vai indo na ordem Que vai chegando Tá ligado? Por exemplo Vê a próxima semana Vai ser Tal killer Aí você já vai dando Uma Uma Já fazendo a build Dos personagens Vê o que você vai precisar Upar Tá ligado? Vai fazer nessa ordem Beleza? Os pratinhos Mais ou menos Mais ou menos Scrollzinho Dourado Mais ou menos Espero que tenha Chronicles Para zerar Talvez a Xtreme Para ele Deixa eu ver Como é que tá Vai que ele já pegou Meu origem PVP Tá 4,5 Compensa fechar 5,5 No solo O papel dela Você quer muito Fazer ela 5,5 Tipo assim Porque 4,5 O papel dela Já faz Tá ligado? É legal fazer Um FT Dela Compensa Mas por exemplo Assim Se você tá guardando Recurso E 4,5 Ela já faz O que precisa Na tua conta Tá de boa Entendeu? Não, não era que não É, tem um pouquinho Para pegar aqui ainda Tudo a bancar Com o upo Filézinho Meu querido Salve Neldo Neldo FF É porque curtiu O jogo Hogwarts Legs Da hora Mais pra frente Eu vou jogar ele Lá no canal Ontem Veio um drop Para mim De 8k de pote Um Power Dei sorte Uh, legalzinho Bruno Bom demais Filézinho Fechou meu querido Robson Cara Eu acho que é isso Viu Continho super top Poucos dias ali Praticamente você consegue Fazer quase tudo Que um Que um 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 veterano Faz De conto Você é louco Só um serina Não Só um serina Não Só um serina Não Pegar esse Chid Mas quebrar É na pancada Ó Robson Depois eu te mando O arquivo Tá Das coisas Que eu anotei Eu vou ver se mais pra frente Eu aprendo a mexer No No Chairlist Lá Certinho Que fica mais fácil Eu te mando a imagem É mais Mais bacana Valeu Robson Tamo junto Eu que agradeço Rapazada O que vocês acharam Da análise A análise completa Assim Acho que essa é a primeira Que eu faço Eu dei uma olhadinha Na conta dos inscritos Antes Cara Pra uma primeira vez Acho que foi bem legal Mano A gente vai aprendendo Ali com o tempo A melhorar uma análise Ali Até que eu achei Da hora Cara